Fala pessoal, estamos aqui para mais um vídeo. Meu nome é Arturo, eu sou analista de valores imobiliários e hoje a gente vai falar sobre o resultado da Smart Fit. Vocês estão vendo aí o novo setup, o setup praiano, né? Estou passando os dias aí na casa da minha mãe. Mas enfim, voltando a fazer vídeo aí depois da viagenzinha que eu fiz, voltando no turbilhão de resultados desse segundo trimestre, né? Que deixaram para divulgar tudo em duas semanas só, semana passada e essa. Então, enfim, né? Aquilo que eu falei na live do Fundamenteiro dessa semana, dando um pouquinho de paciência que a gente vai olhar todas as empresas interessantes ao longo do trimestre. Está em duas semanas e é impossível fazer essa loucura. E hoje eu trouxe a Smart Fit aqui para a gente dar uma olhada porque ela tem umas questões bem interessantes, tá? É uma empresa relativamente nova na bolsa, o IPO foi agora, né? Há pouco tempo. Mas o ponto principal dela não é nem esse, tá? É que é um negócio diferente, distinto e a gente acaba aprendendo bastante com esses negócios diferentes. Eu já falei algumas vezes, deixa eu voltar aqui para falar essa parte. Já falei algumas vezes aqui que o nosso mercado brasileiro de ações é um pouco viciado, ou seja, são meio que as mesmas empresas sempre. Todo mundo meio que já conhece, já tem uma opinião formada e não tem nada de novo e fica discutindo sempre as mesmas coisas. Isso é muito ruim. Isso pode dar um certo conforto porque você não está em um território desconhecido, mas isso é muito ruim para o aprendizado porque você não é desafiado com coisas novas, com novas maneiras de pensar, novas maneiras de ganhar dinheiro por parte das empresas. Então sempre que aparece uma empresa nova, diferente, já é legal. Já é legal para o nosso mercado. Quanto mais empresa tiver, melhor, mais interessante, mercado mais maduro, mais opções. E, assim, óbvio, vai ter um monte de IPO, a maior parte não vai ser grande coisa, mas sempre vai ter uns legais. Então vai salvar algumas empresas que dá para investir, tudo bem. Mas Smart Fit, sem entrar nesse mérito ainda de investir, ela é muito interessante para a gente estudar algumas coisas. Por quê? Fazendo olhar aqui no quadro, o que a gente consegue ver? Que, assim, óbvio, tem um histórico pré-IPO e de 2020, que teve a pandemia, foi um evento muito grave, muito sério para as academias. Não precisa explicar o porquê. Então, se eu olho o histórico dela, parece uma porcaria, né? Uma bela porcaria. Nunca deu lucro. Deu lucro um ano aqui, que pode ter sido não recorrente, provavelmente, né? Enfim, é uma porcaria. Esse ano deu um lucro, mas pode ser sorte. Mas, olhando mais a fundo os resultados, a gente já viu, na verdade, tem vídeo dela no canal, apresentando a empresa. É uma empresa com números interessantes, só que ela fez a IPO no meio da confusão da pandemia. E aí, é claro, ela não tinha um resultado bom. E foi recuperando aos poucos, principalmente ano passado e esse ano, entregando um resultado legal, né? Já um lucro líquido, interessante. E, mais que isso, ela tem um potencial de gerar caixa bem forte, porque ela deprecia muito. Ela deprecia tanto as instalações das academias e tudo mais, quanto os equipamentos. Então, é um case de crescimento forte. A empresa investe muito, tem um CAPEX relativamente grande para montar as unidades. E isso acaba depreciando bastante. Então, o resultado desse ano, que a gente está vendo aqui, né, claro, parcial, ele já é bem interessante, já 400 milhões de lucro. Lembrando que ele foi escalando muito rápido. Esse resultado agora, ele tem no recorrente, tá? A gente já vai ver. Mas, enfim, um patamar aí de resultados bem interessante. Considerando que a empresa hoje vale quanto? 3 bi. Nossa, ela subiu bastante recentemente. Olha lá, linha reta. Desde que eu fiz o vídeo lá para agora, ela só disparou. Enfim, né, está entregando o resultado. O que eu parei aqui, já divaguei e vamos voltar no assunto. Então, a Smart Fit parecia ser um case de crescimento puro e simples, né? Abre um monte de academia, mete CAPEX. Então, olha só, pós-IPO, como é que foi. Tudo bem, nos anos da pandemia, meio, né, estou com o lado disso aqui. Mas, em 2022, ela já enfiou um CAPEX duas vezes o FCO, né? Para crescer, claro, isso aqui pode dar BO, né? Pode acabar se refletindo no aumento de endividamento e tal, né? Mas, o resultado que a gente viu em termos de receita, de EBITDA, de qualquer métrica, foi muito forte. Então, parecia ser um case muito forte de crescimento. No resultado que a gente vai ver já já, né? Ela entregou, tudo bem, não é que não cresceu, gente. Foi até um crescimento ok. Se você for ver os números, foi até bom. Mas, eu já não sei se vai ser um case de crescimento forte mesmo ou se ela vai acabar estabilizando uma empresa mais madura. Porque a gente já vai ver que, sequencialmente, trimestre a trimestre, ela tem um crescimento modesto esse resultado, né? Foi 6%, mais ou menos, da receita. Sendo que tinha efeito mix na conta e tudo mais. Não foi só aumento de tamanho. Então, cara, eu acho a Smart Fit muito rica para a gente estudar. Porque é um case de ROI, basicamente, né? De investimento e retorno em cima do investimento. Não é tanto de giro, né? De margem. Já vai ver, as margens dela são muito boas. Ela tem uma margem bruta bem legal na casa dos 50%. Para esse tipo de atividade é bem forte, tá? Mas, o grande lance é que, para ela crescer, ela precisa criar novas academias. Novas academias envolvem investimento. Tanto no espaço, quanto no maquinário e tudo mais. E a gente até discutiu, né? No último vídeo dela no canal, o quanto esse custo de maquinário teria que ser reposto, atualizado. É uma discussão interessante dela. Mas, mais que isso, agora a gente entra em uma nova discussão que é sobre o modelo, o estágio de maturação da empresa. Então, parecia ser puro crescimento. Só que, o que acontece? Ela estava voltando atrás do terreno que ela perdeu durante a pandemia. Agora, ela está com uma taxa de ocupação semelhante aos números pré-pandemia. Então, pode ser que esse crescimento muito forte tenha sido mascarado por esse efeito. Agora, ela vai ter um comportamento um pouco mais maduro. Mas, aí, a gente tem que ver muito bem essa conta aqui do CAPEX, tá? Então, enquanto a empresa está crescendo forte, você aceita ela ter um CAPEX bem maior que o FCO. Ela está trocando, né? Queimar a caixa, né? Um FCL negativo por crescimento. Só que, se ela não for crescer tanto, aí você já quer ver mais um FCL positivo. Porque não adianta ela estar queimando caixa sem entregar tanto crescimento. Então, é bem interessante o estudo da Smart Fit. É uma empresa boa, tá? Com certeza não é ruim. Estou dando spoiler aqui antes da gente abrir o resultado. Mas, eu acho que no momento é mais interessante estudar ela que qualquer outra coisa. Então, vamos ao release de resultados, que é o que todo mundo quer ver. Não adianta eu estar falando, falando, falando aqui. Vamos ver o resultado e depois eu volto. A gente faz um fechamento. Então, está aqui, tem lá uma imagem da academia. Todo mundo conhece, né? A Smart Fit é uma rede de academias. E a academia, né? Esse modelo aí, mais padronizado e tal. Tem academias próprias e franquias. O caminho de franquia seria um caminho interessante para ela. Porque aí você não precisaria, né? Dependendo do modelo que o franqueado, entrar com todo esse CAPEX, seria um modelo potencial de crescimento mais acelerado, sem precisar investir tanto. Por outro lado, com certeza, abriria a mão de rentabilidade, né? Então, tudo tem dois lados. Mas a maior parte das academias são próprias. E ela tem redes, tanto no Brasil quanto no exterior. Não sei se todo mundo sabia, quem não conhecia a empresa, né? Quem conhecia só a academia e não a empresa. Ela tem, o principal é no Brasil, mas tem operação grande no México e outros países da América Latina. É interessante também, são novas avenidas de crescimento. Então, dando uma olhada aqui no release, né? Os destaques no período. Então, a base de clientes segue crescendo. Toda comparação, pessoal, com o segundo TRI de 22, não é uma comparação muito boa. Por quê? Também falo bastante isso aqui no canal. Quando você tem uma empresa que está crescendo muito, muito rápido, comparar ela com um ano atrás, putz, está muito longe, né? Ficou muito para trás. É o normal você comparar com o mesmo trimestre do exercício anterior, tá? Porque você elimina efeitos de sazonalidade e tal. Só que quando você tem uma empresa crescendo tão rápido, acaba que é uma comparação meio... Não te dá informação. Vocês vão ver, está tudo crescendo muito em relação ao ano passado. De fato, ela melhorou muito, muito rápido. Então, o mais interessante para a gente aqui é fazer comparação sequencial com o primeiro TRI de 23. Tem os seus problemas? Tem. Por quê? Ela tem uma sazonalidadezinha, né? Segundo eles, o primeiro trimestre é o mais forte de todos. Verão, né? Pré-carnaval, pós-final de ano, promessas de final de ano, é o período que o pessoal mais se matricula nas academias. Pelo menos no Brasil, né? Esse release tem a informação que no México é um pouco diferente. Lá o pessoal se matricula antes do verão da Hemisfera Norte, que para mim foi mais sentido, né? Aqui o povo tem peso na consciência e se matricula depois. Mas enfim, então tem um certo problema. Eu posso estar exagerando um pouco nessa questão de dizer que ela não está crescendo tão rápido ou estar comparando uma sazonalidade diferente. Mas é o que a gente tem por enquanto, né? Como uma empresa jovem, de IPO mais recente, e assim, os resultados antes do ano passado, nem adiantou olhar porque era tudo impactado pela pandemia, a gente ainda não conhece esse comportamento. É o downside, né? O lado negativo de avaliar a empresa jovem, né? Empresa recente na Bolsa. Mas interessante, né? Vamos seguindo aqui. Então, essas comparações, cresceu 24%, esquece isso aí, viu? Isso aí é loucura. Você vai ver a receita, está 50% maior. Mas o mais importante aqui, em relação ao primeiro TRI de 23 aqui, ela cresceu só 6%, né? Só. Não é ruim sequenciar o trimestre em cima de trimestre meter 6%, tá? Mas é menos do que ela estava crescendo antes. Então, esse é o ponto que eu falei. Será que agora ela vai ficar um pouco mais madura, menos abrindo mais unidades e tal? Esse é o grande ponto para a gente observar, ok? Então, outra coisa que eu falei, margem muito boa na casa de 50%, esse tipo de negócio é excelente. Então, você vê que o grande em ponto é um investimento na abertura da unidade. Ali que entra grano, tá? Depois, a margem é boa e tudo mais. Desde que ela consiga, né? Um número razoável de clientes, né? Para fazer render. Depois, a rentabilidade é boa, tá? O grande gargalo está na hora de montar a academia. Por isso que eu falei, é um case de ROI, não é um case de margem, de giro. O que mais? O EBITDA, ainda assim, né? Crescendo bem, tá? Ganhando margem. Foi até a imagem que eu coloquei lá no Threads, que, sabe, eu estou com um perfil lá no Threads fazendo umas análises curtinhas, né? Em texto dos resultados. Foi a imagem que eu coloquei para ilustrar que o EBITDA cresceu sequencialmente, aumentou a margem. Ela está com efeito de alavancagem operacional, que é legal, tá? Então, a receita cresceu só 6% em cima, mas o EBITDA cresceu mais e melhorou a margem. Então, não é ruim de jeito nenhum, mas é só que a gente achava que era uma empresa de crescimento acelerado, que aí, né, enfim, você poderia aceitar pagar um valor mais alto por ela e tal, porque ela estava entregando muito crescimento. Então, ela foi uma empresa mais moderada e tem que ver, né? Não estou dizendo nem que sim, nem que não, mas aí teria que botar na ponta do lápis, tá? E o lucro líquido, pessoal, só cuidado, porque em vários lugares, aqui está o lucro certinho, que seria um ajustado, que teve não recorrente esse trimestre. Então, se a gente for olhar lá o que aparece, o contábil oficial, aí o que tem no Fundamentei, vocês vão ver um valor diferente, né? Vocês vão ver um valor de 200 e poucos milhões, que, inclusive, aparece boa, né? Aparece no release várias vezes, mas aqui tem um não recorrente do reconhecimento lá de uma compra de unidades lá no Panamá, se eu não me engano, a gente já chega lá. Então, cuidado, tá? Com esse não recorrente aí. Tem que usar aquele valor lá atrás, tá? De 121 milhões. Isso que está marcadinho aqui. E não aqueles 200 e pouco na análise, tá? De qualquer forma, anualizando isso aqui, ficaria alguma coisa perto de 500 milhões de lucro líquido, né? Não é muito diferente do que a gente está vendo aqui no Fundamentei. Deixa eu botar o anual. Mais ou menos uns 500 milhões de lucro líquido. Anualizando, né? Partindo do princípio que vai se repetir esse resultado aí em quatro trimestres, no ano fechado. É um resultado bom para uma empresa de 13 bi com uma dívida pequena. Não é, assim, né? Grande valor. Mas é ok. Se ela estivesse crescendo os tubos, daria até para dizer que a empresa está, assim, muito, muito interessante. Mas esse é o ponto, justamente, que a gente vai ver, né? Então, voltando aqui ao release, tem os destaques em texto, captação de clientes, acho que é o que a gente já falou. Aqui tem um quadrinho, né? Com o resuminho de tudo, o número de academias, às vezes vão vendo que ela vai abrindo, né? Só que por ser, tanto, por necessitar de tanto investimento, investimento, né? Ela também não vai abrir 20%, 30% de academia, né? A cada ano. Tá? Ano contra ano aqui foram 12, sequencialmente foi 2. Então, esse é o ponto. A gente viu muito crescimento, mas boa parte desse crescimento deve ter vindo, né? De uma recuperação da base de alunos nesse período aí da pandemia. Provavelmente, né? Porque a gente não vê, assim, uma abertura de lojas. Isso aqui é um case de tipo de varejo, tá? As academias são lojas, como os laboratórios... Laboratórios não, né? Como as unidades de coleta do Fleury são lojas, como as farmácias da Raiadro Brasil são lojas, né? Então, a gente não vê um crescimento expressivo, até porque demanda bastante cátex, tá? Mas, enfim, tá crescendo. Isso aí é inegável. O número de clientes aumenta mais que o número de academias. Isso é interessante, porque ela consegue aumentar a eficiência, já que o custo da academia é basicamente fixo, né? A maior parte é fixo. Então, o lance pra SmartFit ganhar dinheiro é botar o maior número de alunos possível numa unidade. Isso aí, quem malha na SmartFit ou em outra academia do tipo já deve ter entendido, né? O lance pros caras ganharem dinheiro e enfiar aluno lá dentro. Aí você consegue diluir o custo fixo e ter uma rentabilidade maior. Então, esse número é legal, tá? É legal pra nós investidores, não pra quem malha lá, porque a academia vai ficando lotada. Mas é bem legal ver isso aqui. É, receita evoluindo. Como eu comentei, não olhem essa comparação aqui, porque ela é bem, né, descabida. Vamos olhar o sequencial, tá? Tive uma evolução de 6% de receita. É, ok, tá? Com o EBITDA crescendo 12, então, aqui não tem o lucro ajustado. Não sei por que eles não colocaram o lucro recorrente, né, ou ajustado. Já que eles reportaram bonitinho aqui, né? Podia ter colocado na tabela também o lucro, esse lucro líquido de 120 milhões aqui, tá? Que aí a gente veria o crescimento real dele aqui ia dar um pouco mais que esses 12%. Então, é a definição da alavancagem operacional. Bem bonitinho. Então, tá bom o resultado dela ainda, né? A gente vai ter que ver ainda qual é esse ritmo de crescimento normalizado dela, vamos dizer assim, tá? Enfim, adiante. Os gráficos daquilo que a gente já viu, né? Evolução no número de clientes, de receita, margem bruta muito boa, tá? Destaques, a margem de 52%. O lucro bruto também crescendo na mesma linha, né, que a receita, ótimo, né? Mantendo uma margem boa. O EBITDA expandindo um pouco, né? Ganhando rentabilidade, que é legal. O lucro líquido, de novo, tá? Aqui não tem o lucro líquido ajustado ou recorrente, tá? Com o não recorrente, mas mesmo assim teria crescido e, salvo engano, ganha um pouco de margem. Então, tá muito bom. Na parte de performance operacional, eles vão explicar como é que funciona a gestão das academias, abriu tanto aqui, tanto ali, tanto na unidade própria, tanto franquia, nos países, né? Que, assim, não é tanto uma discussão pra gente ficar acompanhando, né? Mas uma questão da gestão lá e administrando como que é, como é que não é, onde que abre, onde que não abre. O número, ela tem quase mil unidades próprias, mil duzentos e poucas franquias, ou seja, uma rede aí de mil duzentos e poucas lojas, né? Ou academias, né? Enfim, aqui tem a composição, a própria franquia, mais ou menos 80% próprias, o resto em franquia. Aqui onde estão as aberturas, você vê que ela tá crescendo bastante, América Latina, México, mais que no Brasil. Então, o Brasil onde ela é mais madura, então, onde ela deve crescer menos nominalmente, então, isso aqui é normal. E, ao longo do tempo, que imagino que aconteça, que vai diminuindo aqui essa participação de academias no Brasil, né? Vai lá equilibrando com os outros países, tá? Então, são maduras, tem muita unidade pra maturar ainda, tá? Eles mesmos, com pandemia e tudo mais, eles abriram bastante unidades novas, então, tem um ganho aí de produtividade, ou seja, mais aluno por academia esperado aí pro futuro. É interessante. sobre base de clientes, aí eles vão explicar um pouco disso, sazonalidade, né? O que que eu falei, né? Uma exceção é o México, onde o pessoal entra mais, né? No início do verão e tal. Então, depois vocês dão uma olhada com calma, a gente já viu que a base de clientes aumentou, sequencialmente não foi um grande aumento, então, né? O ponto que eu tô batendo na tecla desde o começo do vídeo, mas, ok, aqui tem abertura, né? Num gráfico pelo número de clientes, você vê que ela saltou muito, né? No ano contra ano, mas tá com cara que os próximos crescimentos vão ser mais modestos, né? Trimestre a trimestre. O que mais que tem de bom? Agora vamos direto pros números, os principais destaques aí, eu acho que eu já coloquei, tá? A evolução da receita ali, modesta, mas não é ruim, né? Em cima de um trimestre, 6% é até bom. É legal de ver que os custos bem sob controle, então o Lucro Bruto até ganhou ali um pontinho lá, 0,4 pontos percentuais. O DNA até reduziu um pouquinho, legal. Não recorrente tá aqui, reavaliação Panamá, o que que é essa reavaliação Panamá? Eles fizeram uma, eles compraram o controle lá da parceria que eles tinham no Panamá e aí, pelas regras contábeis, você tem que reconhecer lá o valor justo, dos ativos, não sei o que lá. Então, talvez não recorrente, 176 milhões no trimestre, tá? Não atrapalha a nossa análise, é só prestar atenção pra usar o número certo. Então, usa o EBIT ajustado, tá? Pra comparar, seja ajustado, seja o antes de gastos pré-operacionais, tudo faz. E o lucro líquido, tá, pessoal? De novo, não use 280 milhões, usa os 120 milhões, seria o ajustado, tá? Enfim, o que mais que dá pra gente comentar aqui? Controle de despesas muito bom, geração de caixa forte, potencial, né? 350, a gente fazendo aquela mesma anualização, né? Pra ter uma noção do EBIT, que seria o EBIT anual dela, a casa de um bi e meio, né? Tá legal, pra uma empresa de 13 bi de valor de reais, interessante, tá? Ainda tem um pouquinho de dívida, mas é bem pouco. Enfim, dá pra ver que ela deprecia muito, que eu te comentei no início do vídeo, que eu acho que eu discuti muito no vídeo anterior, né? se quiser depois voltar lá sobre a questão dos equipamentos e o que mais, das instalações. Resultado financeiro não é tão relevante, tá aí lucro líquido, 120, tá? Tá 283, 284 aqui, mas leia-se, 120, vai dar uma margem legal, uma margem que é apertada, né? Porque faz parte ali do negócio, esse tipo de negócio, né? De academia, ainda mais essas academias de custo competitivo, não dava pra esperar uma margem muito alta, né? Margem operacional, assim, ela é boa ainda, tá? Mas ela tem muito custo, pode ser que no futuro ela consiga, né? Alavancar mais, é bem provável, eu diria até, não só possível como provável, mas hoje uma margem ali double digits, low double digits. Ah, mais alguns comentários, receita, né? Record, ela teve crescimento não só de abertura de lojas como de ticket médio, não só abertura de academias novas, ou mais alunos, né? Mais do que novas academias e ainda um incrementinho de ticket médio. Então, você vê um monte de coisa somando pra chegar naqueles 6%, tá? Tem um efeito mix, ó, porque ela tem vários planos, então, né? Trocaram a base, né? Alunos aí pro plano black, que é um valor maior e tudo mais. Aqui a aquisição lá no Panamá que entrou não recorrente, aqui tem receita por marca e região, tá? Então, o Brasil ainda é o principal negócio, mas, né? Os outros estão crescendo. Revolução da recente, a gente vê, trimestre, trimestre, o que mais? Tem alguma coisa de boa aqui, não sei, custo caixa? Por que que eles colocam custo caixa dos serviços e não, né? Seria um custo normal, um CPV normal? Eles estão tirando a depreciação dos equipamentos da conta, né? Precisa fazer uma avaliação da eficiência da empresa? Perfeito, né? Tá corretíssimo. Então, por isso que eles colocam aí o custo caixa pra gente ver o quanto, né? O custo de operação tá variando, sem contar a depreciação, que claro, vai aumentando conforme a empresa for crescendo, tá? Então, destaque bem interessante, né? Você vê que ficou ali, né? Mesmo crescendo, abrindo novas lojas que ainda não são maduras, pareceu igualzinho a receita, tá? Bom resultado. O que é evolução ao longo do tempo, aí eles explicam um detalhe, onde é no México, na Colômbia, não sei o que, que teve salário, ali teve conta de luz, tá? Como eu falei, esse tipo de coisa é mais interessante pra gestão, né? A gente olha mais os resultados da empresa, então, aqui tem um lucro bruto caixa, tá? Por que é lucro bruto caixa? Porque tá tirando a depreciação, né? Que a gente já explicou, tá? Então, essa visão lucro bruto caixa que a gente vê essa margem tão alta, tá? 50%. Então, vocês não brigarem comigo, eu falo, ah, você falou que era 50% de margem, eu fui ver lá, por exemplo, que não fundamentei, e não dá, deixa eu ver, quanto que o Morningstar puxa, eu fiquei curioso agora. Quanto que eles usam de margem pra gente tirar essa dúvida? Lucratividade, grande, ó lá, tá vendo? Essa é a margem contábil, 35%. Ah, que da hora, hein? Eu tô aprendendo a mexer nos recursos novos aqui do site, tá muito legal. Então, enfim, aqui a gente vê, né, a margem bruta da empresa, 35%, que é a margem contábil, tá? Qual que é a diferença pra aqueles 50% que a gente tá vendo no release? Depreciação de equipamento, que entra lá no CPV, direto. Então, importante entender isso aí, por isso que, mais uma vez, é um bom case pra estudar, tá? A Smart Fit é excelente pra estudar. Mais evolução aqui da margem bruta, né? Pelo visto, ela deve ficar nesse 50%, difícil ver aumentando muito mais que isso, deve ter chegado na maturidade. Agora, nos custos EBIT, daí, com certeza, ela tem capacidade de alavancar mais, tá? Aqui, é uma comparação de safras, então, as lojas maduras estão rodando com 52%, aí eles colocam vintage, né? As unidades inauguradas em 2021, eles chamam de vintage de 2020, enfim. Estão quase lá na maturidade, e as de 2022 ainda tem ganho, né? Então, você vê aqui, ainda tem um ganhozinho pra capturar de rentabilidade. Deixa eu baixar aqui, não vi que minha câmera estava na frente. Então, as lojas maduras, né? Rodando nos 52, né? As de 2021 já está muito perto dessa rentabilidade, as de 2022 ainda tem espaço pra ganhar. É, por isso que eu falei, meu, não vai ganhar muito mais essa margem aqui, de 50%, né? Pode aumentar aí, 51, 52, deve ficar por aí, tá? E aqui, as despesas comerciais administrativas, as despesas que entram, né? lá no DNA e tal, e um resultado muito bom, tá crescendo menos, qualquer comparação, do que receita e lucro bruto, por isso que ela está entregando alavancagem operacional, tá? Muito bom mesmo o trabalho, empresa bem eficiente nesse sentido, Entrega um resultado bem legal. E aí, no EBIT, daqui sim, aqui tem espaço pra alavancar mais, né? Pra diluir esses custos gerais, administrativos, que a gente vê que já crescem menos, né? Então, no EBIT, a gente viu, né? Um crescimento maior, um dobro quase, né? Ganho de margem, né? Seja o EBIT ajustado, tá, pessoal? Tirando essa parte aí do Panamá, enfim, contando o gasto pré-operacional ou não, tá? Não é tão relevante pra gente ver um crescimento legal com ganho de margem. Então, aqui, ela tem bastante potencial ainda pra ir alavancando, melhorando essa margem, tá? E sim, a gente deve continuar observando. Lá na margem bruta, eu acho que já, né? Já tá num nível legal. Então, essa aqui foi a imagem que eu usei pra ilustrar o custo lá no Threats, tá? Como o EBIT vem crescendo, como ganho de margem, e mesmo que ela cresça devagar, daqui em diante, aquilo que eu tava comentando, né? Dá pra esperar uma evolução do EBIT superior, tá? Ao, né? O crescimento da receita pro futuro, com essa diluição de custos fixos. O que mais? Remedida por região, você vê como o Brasil, né? É importante, lucrativo, mas acho que não dá muita diferença a lucratividade entre os outros países, né? Quem quiser, só faz a conta lá pra ver a margem país a país, tem o dado aqui. E, finalmente, chegamos no lucro líquido. O lucro líquido, eles não destacaram. Lembrando só que, ó, esse é o lucro líquido, tá? E essa é a margem, já tem a margem aqui, 11.6. Ok? Não é o 200 e pouco, tá? Não se empolguem com esse valor, aqui tem não recorrente, o valor correto a se utilizar esse aqui, tá? Bem, tem um slide de geração de caixa e isso é interessante, por quê? Até então, até o resultado passado, que foi a primeira vez que fiz vídeo da Smart Fit, no canal, era uma empresa que você só via crescimento, então, fez de crescimento, pau na máquina e qual que era a grande preocupação? Era o CAPEX KD dentro do FCO, tá? Essa era a grande preocupação do Smart Fit até o resultado passar. Agora, a gente está vendo números mais modestos, talvez, né? Agora, a gente tem que ver, ir um pouco além, né? Tem que sobrar um pouco mais de dinheiro, né? Enquanto você está crescendo, você pode se dar o luxo de queimar um pouquinho, aumentar um pouquinho a dívida, porque o EBIT vai crescer bastante, então vai ficar equilibrado, né? Se, tá? Não dá para dizer ainda, é um trimestre, pode ter efeito sazonal, vamos ver com calma, né? Mas se ela apresentar uma taxa de crescimento mais modesta, o que acontece? Aí tem que sobrar mais dinheiro, aí o FCL tem que ser pelo menos positivo, sobrar mais grana, e a gente já viu uma liberação de caixa legal aqui nesse último trimestre, né? 380 milhões, maior até que o EBITDA, porque teve um impacto no caso positivo no capital de giro, uma graninha aí a mais que soltou do capital de giro, enfim, isso aqui é um pouco a mais, um pouco a menos, né? O importante é ter uma geração de caixa constante, e ela foi maior que o CAPEX agora. Então, isso que pra mim é o mais interessante dela, já encaminhando aqui pro final, ela teve um CAPEX, né? Em linha aí com o que ela tava tendo, em mais, pouquinho menos, tá? Lembrando, né? O CAPEX é o meio que o calcanhar de Aquiles desse business, porque pra crescer se tá pôr grana, né? Como a gente já falou bastante. Enfim, o endividamento dela não é um fator, tá 0,5 vezes o EBIT, inclusive ele vem reduzindo, né? Nos últimos dois resultados, porque ela não tá botando tanta grana assim, ou porque tá gerando mais caixa e tá cobrindo, né? Enfim, mas o endividamento dela é super tranquilo, inclusive se ela quiser chegar e falar assim, ó, tem avenida de crescimento, vamos que não há dinheiro pra crescer, né? Ela pode se dar esse luxo se ela quiser, né? O que tá acontecendo agora, a dívida tá bem sob o controle. Enfim, linhas de crédito, ESG, bom, finalizamos aqui. O que que eu queria, voltar a comentar? O grande ponto da Smartfit é esse agora, é entender como é a empresa. É uma empresa de crescimento acelerado e vai assim, ah, esse trimestre foi meio que uma exceção, mas ela vai se manter crescendo muito e tudo mais, né? Enfim, eventualmente, né? Botando mais capex que a geração de caixa e tudo mais, aí é um tipo de análise, né? Você vai ver o quanto você aceita, aquela que encaixa, aquela lista para trocar pelo quanto de crescimento, inclusive em relação ao valor da empresa, Rona, aí 13 bi tá ok, não sei o que, porque justifica o crescimento, ou ela vai ser um pouco mais madura, vai continuar crescendo, mas abrindo um número de unidades menor, né? Consequentemente vai sobrar, tem que sobrar mais caixa, aí você já também, já não aceita pagar qualquer valor, então esse é o grande ponto, difícil dizer, eu não tenho uma resposta, acho que ninguém tem, né? Tem que esperar os números aparecerem mais, a gente tem um pouco mais de histórico, não, eu ia falar que eu não assisti o call de resultados, inclusive ele é amanhã, Eu assisti o resultado hoje, mas seria uma coisa interessante para ver, para sentir, o que a gestão comenta, mas é isso, o caso da Smartfit, bem interessante, É uma empresa boa, isso não tem como negar, ela é bem legal, só que, né, a gente ainda está conhecendo a empresa, e faz muita diferença, a gente descobrir se ela vai ser uma empresa de crescimento acelerado, que aí é um tipo de análise, ou ela vai ser uma empresa mais madura, mais estabilizada, ela já é grande, é uma das maiores redes do mundo, já, que é a segunda maior rede do mundo, uma coisa assim, em número de academias, por resultado, ou ela vai ter esse outro perfil, que aí é outra análise, tá, então, é bem interessante a Smartfit para estudar, tá, para investir, ela não é ruim, então, quem quiser já meter ficha, não é nenhum absurdo, mas eu, pelo menos, eu prefiro esperar para dar uma olhada, para ver qual é a da empresa, né, que aí, você faz a análise correta, e tal, e vê se está dando os seus parâmetros, vê como ela se compara com as outras empresas que você tem na carteira, tá, agora, eu ainda acho que é um momento que, pô, não precisamos ver qual é a dela, e aí, ela vai continuar crescendo forte, e já não vai crescer tanto mais, para fazer uma análise melhor, tá, mas com certeza, empresa interessante para congoer, tá, ensina muito, sobre essa questão, essa dinâmica de investimento, retorno, sobre depreciação, quanto você considera, quanto você não considera, né, de depreciação acelerada ou não, você vai olhar o EBIT, dentro dessa empresa, você vai olhar o lucro líquido, sobre endividamento, por exemplo, você aceita ela aumentando o endividamento, ela vai estar crescendo quanto, né, quanto que ela vai estar abrindo, então, é uma empresa que a gente aprende bastante, é um case totalmente diferente, de qualquer outra empresa no Brasil, tá, e ajuda a gente a sair dessa mesmice, das mesmas empresas, dos mesmos negócios, enfim, pode parecer, né, que você está na zona de conforto, mas, não força a gente a pensar diferente, beleza pessoal, então, esse foi o primeiro vídeo que eu trouxe aqui, tá, amanhã deve ter live, então, né, desculpa aí, o dia normal de live do canal é na terça, esse vídeo deve estar indo ao ar na quarta, se tudo der certo, e eu tinha falado que eu ia fazer live na quarta, mas eu vou acabar fazendo na quinta, vou avisar aí, no Instagram, no Telegram, tá, e aí a gente olha mais resultados, live de quinta, e depois vai fazendo vídeo e live de resultado aí, até cansar, eu ia falar até acabar as empresas, mas não tem como, né, até a gente cansar pelo menos, beleza pessoal, então era isso aí por hoje, tá, espero que vocês tenham gostado, nos vemos na live amanhã, um grande abraço a todo mundo, e até os próximos vídeos, valeu!